Nós somos alunos de Educação Moral, na Camilo somos diferentes e fazemos a diferença. Se tens uma forma diferente de aprender, é a Camilo que deve-se escolher. Aqui o ensino garante a qualidade, tem atendimento especializado e respeita a diversidade. Promove a igualdade de oportunidades e valoriza a diferença e responde a todas as necessidades. Deixa aos alunos aptos para a sociedade. Toda a pedagogia e educação se rege com o princípio de inclusão. Olá, eu sou o António, sou aluno de Educação Moral. E abordamos temas bastante atuais e debatemos sobre assuntos que devem ser debatidos. Nós aqui na Camila somos diferentes e marcamos a diferença. Na escola Camilo Castelo Branco, o ensino e a aprendizagem têm muito mais encanto. Se estás indeciso, não hesites. Vamos lá.